entrar um pouco mais na vida daquela pessoa que está precisando trabalhar. Vamos lá, o camarada que quer comprar a fruta lá na Seasa e revender, ele vai fazer isso aonde? Se ele não tiver a possibilidade de começar ali numa praça, como tem ali na Praça da Morada do Sol. Olha a quantidade de pessoas que consomem os produtos daqueles ambulantes ali na Praça da Morada do Sol. Você aí no seu bairro, de repente, tem alguma praça onde as pessoas fazem também essa mesma comercialização. Eu acho que a gente tem que incentivar o empreendedorismo, tá? Obviamente, sempre buscando fazer com que as pessoas saiam da informalidade para a formalidade. Um ponto muito discutido dessa questão também, e eu quero abordar com vocês, é a questão da lei das calçadas. A lei das calçadas prevê um espaço para que as pessoas possam circular de 1,20m, sendo 80cm, a área de pedestres. O novo pedido aí do prefeito de Teresina não desrespeita a lei das calçadas. Porque ele pede que seja reservado pelo ambulante uma área de 1 metro para passagem de pedestres, de cadeirantes, bom, de pessoas como um todo. Então, é importante que a gente possa olhar para essas pessoas que necessitam da possibilidade de trabalhar. É muito fácil eu, na minha zona de conforto, que tenho meu emprego, que tenho uma empresa, que tenho uma outra possibilidade de renda formalizada, chegar e dizer, ah, eu sou contra. Sim, mas o que eu vou fazer por essas pessoas que precisam? O que é que a prefeitura tem que fazer? Uma coisa que eu acho um absurdo, prefeituras aí pelo país que tomam mercadorias de ambulantes, jogam as mercadorias ao chão. Meu Deus, uma humilhação tamanha. Ninguém escolhe ser ambulante. A pessoa busca ser ambulante pela necessidade de trabalho. Essa é a minha opinião pessoal e eu quero saber a opinião de vocês, para que vocês possam participar no programa. No 86-2107-3003. Olha, você vai conferir no programa Crime e Castigo, desta terça-feira, dia 17 de outubro. Em Urussuí, no extremo sul do Piauí, uma mulher é presa, suspeita de espancar e matar a própria sobrinha de 5 anos. Meu Deus, realmente Jesus está voltando, viu? Isso não é brincadeira, não. Servidor do Tribunal de Justiça do Piauí é acusado de agredir a ex-namorada na zona leste de Teresina. Rapaz, um homem que deveria dar exemplo para a sociedade. Olha aí o que ele está fazendo, né? Meu Deus. Você vai ver também, criminosos roubam carros e promovem arrastão na zona sul da capital do Piauí. No Distrito Federal, filha filma mãe sendo espancada pelo pai e envia áudio para familiares pedindo socorro na zona rural de Alexânia. Em Goiânia, a advogada é espancada por homem que desconfiava que era traído. Rapaz, isso é mais comum do que se imagina, viu? O camarada acha que está pegando chifre ou até mesmo pegou o chifre e acha que é dono da mulher. E aí quer agredir, quer matar. Rapaz, que loucura. Que mundo maluco é esse que a gente está vivendo? E olha, a tensão entre o Israel e o Hamas cresce com morte do líder de inteligência do grupo terrorista Hamas. Hamas, volto a enfatizar, grupo terrorista Hamas. Tem muita gente que não fala a palavra terrorista. É interessante isso. Tudo isso e muito mais no Crime e Castigo, que está só começando. Crime e Castigo E olha, nós vamos começar o programa trazendo uma reportagem do repórter Kilsson Jones, onde ele apresenta que quatro criminosos promoveram um arrastão após roubarem dois carros no conjunto Emílio Falcão. Um dos carros chegou a ser recuperado no bairro Ilhotas. Você vai ver tudo em detalhes agora. Bom, nossa equipe acaba de chegar aqui na rua Passatempo, bairro Ilhotas, zona sul de Teresina, bem próximo do comando-geral da Polícia Militar. Esse carro foi tomado de assalto agora há pouco por quatro criminosos no bairro do conjunto Emílio Falcão. Quatro criminosos abordaram um cidadão no João Emílio Falcão e conseguiram tomar de assalto esse carro e passaram a realizar outros assaltos em Teresina. Um cidadão acabou reagindo ao assalto, efetuando alguns disparos de arma de fogo, como estamos vendo aqui na lateral do carro, na porta traseira. Esse veículo foi atingido no momento da reação de um transeúde. Portanto, aqui o carro recuperado pela Polícia Militar, o outro carro ainda não foi encontrado. O certo é que a Vila Ferroviária, em Ilhotas, está dominada por policiais que estão na caçada implacável desses criminosos que tomaram de assalto dois veículos. Nas proximidades da Vila Ferroviária, quase em frente ao QCG, né? O mando-geral fica bem aqui do lado. Esse veículo foi tomado agora à noite, no João Emílio Falcão. Quatro elementos andavam nele, fizeram alguns assaltos aqui na Ilhotra e vieram e abandonaram o veículo. Houve uma reação por parte de algum transeunte. Sim. Veio a efetuar um disparo contra eles, bateu aqui na lateral. Por isso que eles vieram e abandonaram o veículo aqui. É, os quatro indivíduos, mas ainda o outro veículo... E o outro veículo, um Etios Prata, que também estava fazendo assalto na outra rua, próximo onde teve o assalto desse aqui. Bom, comandante... Todos próximos. Nós estamos bem próximos aqui da Vila Ferroviária. Vila Ferroviária, aqui do lado. Os senhores pediram reforço agora há pouco. Já... Todas as polícias estão empenhadas. Força Tática, Rony, Beppe, está tudo aqui dentro da área fazendo ronda no intuito de localizar e prender esses elementos. Bom, há a informação de que eles realizaram um arrastão na Ilhotas. Na Ilhotas. Pois é. E levaram... Vários celulares. Vários celulares. Vários celulares das vítimas. E... Seguiram e abandonaram o veículo aqui. Agora tem o outro, que é o Etios, que provavelmente continuam fazendo assalto aí na área. Agora, acompanhando aqui o trabalho, tanto dos policiais militares do primeiro batalhão, nessa imensa escuridão, aqui na Vila Ferroviária, também com o apoio da Honda Austin City Municipal, Romulo, eles acabam de localizar uma motocicleta que foi abandonada pelos criminosos. Aqui, essa motocicleta foi tomada de assalto no centro, região da Avenida Maranhão, portanto, já aqui na Avenida Homero Castelo Branco. Essa moto foi tomada de assalto na Avenida Homero Castelo Branco e, portanto, localizada aqui pelo Romulo, a Honda Austin City Municipal. Portanto, dando um apoio, aqui um trabalho de inteligência, um trabalho ostensivo, nessa região de conflitos, que é a região da Vila Ferroviária. Portanto, aqui, essa situação onde a motocicleta foi localizada. Comandante, os senhores estão aqui dando esse apoio, nesse trabalho difícil da Vila Ferroviária. A gente tem informação que ela foi tomada de assalto. Então, os senhores vão permanecer aqui até determinada hora para tentar também localizar esses criminosos. Exatamente. Aqui, o trabalho feito aqui pelo Romulo. É um trabalho que exige inteligência, exige força nessa situação de rondas ostensivas aqui nessa região da Vila Ferroviária. Olha, quando a gente retrata uma situação como essa, a gente precisa também retratar, e é inegável isso, a fragilidade do Código Penal brasileiro. Eu lembro, como se fosse ontem, um desabafo de um comandante da Polícia Militar de Timon, aqui no Maranhão, onde ele retratava que, em uma semana, de 12 carros recuperados, com mais de 16 criminosos, por furto ou roubo, apenas 20% deles continuaram presos.